Domingo tem o primeiro Bora de Bike de 2023. O percurso tem 17 quilômetros, começa e termina no pátio do Detran, na Cidade Jardim. Vão ser 17 quilômetros de pura diversão passando por lugares e avenidas importantes da cidade. E aí, já preparou sua magrela? O Rui já participou algumas vezes do Bora de Bike. Hoje ele veio olhar um capacete para a filha. E claro, eu aproveitei para fazer o convite. Bora sim, com certeza. Você gosta de pedalar? Muito gosto. Estou um tempo sem pedalar, mas já sou bem familiarizado com o pedal. Essa é a primeira edição de 2023 e a 29ª do Bora de Bike. O Fernando Bicicletas é parceiro desde o início. E para eles, essa edição é mais especial ainda, por ser no Maio Amarelo. Move a família, traz o bem-estar e o aconchego com todo o apoio da Record. E agora com esse apoio do Estado de Goiás, que é o Detran. E se a sua bike está empoeirada ou com pneu murcho, não é desculpa para não participar. Até porque a Fernando Bicicletas estará lá fazendo uma revisão nas magrelas. Lubrificar a corrente, encher pneu, regular um câmbio, regular um freio, tirar um jogo. Nós estamos lá com a equipe, é grande, para atender vocês. Além de todo o apoio que a Fernando Bicicletas vai dar no dia do evento, também serão sorteadas seis bikes completinhas, gente. Com todo o kit de segurança, incluindo capacete. Não é demais? Mas para participar tem que ficar até o final do evento, porque você vai preencher o cupom, colocar na urna. E se seu nome for chamado, você tem que estar lá, viu, para receber esse lindo prêmio. Uma bike igual essa, completinha. As inscrições podem ser feitas no site boradebike.com.br. E você já sabe que as 1.500 primeiras inscrições ganham mochila com camiseta e squeeze. No maior evento ciclístico de Goiás, a largada será no pátio do Detran, na cidade de Ardim. O Bora de Bike também vai contar com o apoio da Unimed Goiás, que vai garantir assistência aos ciclistas, caso precisem de algum atendimento médico. Então, Bora de Bike? Traga a sua família, seus amigos, vizinhos. Venha participar, traga as suas crianças, que vai ser um evento familiar. E um domingo de manhã, um domingo legal, vai ser gostoso. E um domingo legal, também vai ser um domingo legal.